DJ Shanghai, pra mim está onde eu estou Graças a minha mãe e meu pai que me cuidaram também Se hoje muitos falam de mim É porque não sabem o que eu já fiz pela vida pra viver também Falam, não vão conseguir Aquilo que eu já consegui, como esforço também Anda, anda Tu não viste nada, mano, já estás a falar Tu não viste nada, mano, estás a sabular É melhor calar, se não vais apanhar É melhor calar, é, se não vais apanhar Tu não viste nada, mano, já estás a falar Tu não viste nada, mano, estás a sabular É melhor calar, se não vais apanhar É melhor calar, é, se não vais apanhar Mexi, mexi com a população Vai ver a Mabuba a escorrer a água Ser Angola me preciso saber, muito não quero entender Praticaram a maldição, hoje em dia caíram no chão Os que ficaram então se engasgaram, quando nem viram nos achegar Chegamos num modo diferente, pra agradar a população Pra aqueles que não tem visão, hoje em dia perderam razão Eu falo de boca cheia, eu sou o Mimo G, ouve onde? De tudo que eu faço é sucesso, não é preciso me pôr no gesso Meu irmão juro que eu confesso, isto é o futuro Todas da mata me sabão disso, será que você não sabia Que Angola em todo lado existe Mabuba? Meu irmão não sofre calado, do que eu vou falar E agora todas damas vão mexer a bunda Como eu me mordi, vou te falar, ouve onde? São coisas que eu mostrei em Angola, todos caretas já sabiam disso Por isso não sou cauiço, vou mostrar pra toda gente Que o Kuduro criou-se em Angola Mas quem criou o Kuduro? Também ninguém sabe Muitos estão a gaguejar, outros estão a preguejar Só através do Kuduro, penso Kuduro tá da gumbu Mas o Kuduro que criou-se em Angola Mexe com a população Tu não viste nada, mano, já estás a falar Tu não viste nada, mano, já estás a bolar É melhor calar, se não vais apanhar É melhor calar, se não vais apanhar Tu não viste nada, mano, já estás a falar Tu não viste nada, mano, já estás a bolar É melhor calar, se não vais apanhar É melhor calar, se não vais apanhar Mexe, mexe com a população Mexe, mexe com a população Vai ver a Mabuba a escorrer a água 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 A escorrer a água Se sacode, mexas com a população Pensava que tu tinha razão Afinal só bateste o cão O cão tinha razão Ele como inocente Só fica já te olhar Mas de fome também sente E não consegue falar E você que nota lhe dar Só fica já te olhar Como o caminho é em frente Ele continua a caminhar Com um sorriso já sorridente Então vamos olhar pra frente Será que você não sabia? Isto é Kuduro a todas as damas Vão mexer a bunda O Kuduro que nos faz viver Não é preciso ter Kumburu Só pra você já dançar Kuduro Mexe com a população Tipo Latimangão Ainda vão falar mais Tu não viste nada Mas não já estás a falar Tu não viste nada Mas não estás a suburar É melhor calar Se não vais apanhar É melhor calar Se não vais apanhar Tu não viste nada Mas não já estás a falar Tu não viste nada, mas na casa se apula É melhor calar, se não vais apanhar É melhor calar, se não vais apanhar Mexe, mexe com a população Mexe, mexe com a população Vai ver a Mabuba a escorrer a água 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 A escorrer a água DJ Xangai, música muito boa DJ Xangai, o homem que matou a cobra Sem pedir ajuda a ninguém Eu como Nemoji, vou dizer pra ti meu irmão Ainda que muitos quiserem dizer a Lufi não existe no outro lado Mas eu vou dizer, eu sou problemático Não faço barulho nas colunas Eu faço barulho no microfone pro povo não sentir a fome DJ Xangai, vai sentir o meu nome E eu sou Mimoji, o Mildi Tipo Ladima e Ná Tava trabalhando no estúdio do dia Xangai Me caiu um bloco Uafo pro Lungu E agora eu vou dizer